Oi pessoal, tudo bem com vocês? Veja a horta que a minha vizinha tem Ela está aguando as plantas nesse momento Olha que lindo Olha ela aí Oi pessoal, tudo bem? Olha que coisa mais linda Sim, é muito lindo Olha só que almeirão bonito Almeirão e chicória pessoal Olha, almeirão e chicória Olha que lindo Está vendo gente? Que lindo Vai até lá na frente a horta dela Vai até lá para frente Ela vai aguar lá também Está levando a água para lá Olha que lindo, olha o tamanho do pé de almeirão Que coisa mais linda Olha só que lindo Olha a cebolinha, tem cebolinha ali também Muito lindo Pessoal, vocês gostou da hortinha da minha vizinha? Até o próximo vídeo Tchau Beijo